Não é preciso haver festa ou marinha, nem se precisa de foguetes a instalar. É uma festa acordar todos os dias, para haver festa vai estar apenas saber dar. É uma festa ver o povo quando sai, manhã cedinho para as ruas da cidade. E aquele pai de velhinhos que ali vai, são uma festa, mas de saudade. No riso de menino, há festa. Na voz que a gente tem, há festa. A noite quando cai, no dia quando vem, há festa, há festa também. Num gesto de terror, há festa. A mais singela flor, há festa. Num par de namorados, num beijo com calor, há festa, é festa do amor. É uma festa ver paz e harmonia, é uma festa saber dar as mãos a alguém. E em cada lar, a ver o pão de cada dia, é uma festa das maiores que o mundo tem. É uma festa ver os filhos a testem, à nossa volta com a feição desmodida. De uma criança que para o mundo vai nascer. É uma festa, é uma festa, é uma festa da vida. Num riso de menino, há festa. Na voz que a gente tem, há festa. A noite quando cai, no dia quando vem, há festa, há festa também. Num gesto de terror, há festa. A mais singela flor, há festa. Num par de namorados, num beijo com calor, há festa, é festa do amor.